Nossa, mano, não tem nada pra fazer. Café, pão de queijo, ai! Mas, mano, eu sinto saudade de Minas. E eu sinto falta dos meus primos. Afinal, arbusto, quantos primos você tem? 2.763. Uma chata caixa da falha. Ai, meu Deus, mano, quem é tu? Relaxa, eu só sou um fantasma do primo de 96º grau da arbusto. Ah, cadê? O que? É o meu salário, onde que tá, meu Deus? Sou pobre, não tenho dinheiro, caramba. Af, esquece, sabe o Mário? Quem? Haha, por essa você não espera... Te pergunto, ai, ai, pecadinho zoeiro. Meu Deus, que calor. Provavelmente porque você tá do meu lado, né? Mano, eu realmente não quero ser eliminado. Nem eu. Oi, gente. Oi, bala de vôlei. As coisas estão chatas porque o Jota ainda não anunciou que é a hora da eliminação. Verdade. Cara, eu sempre quis um escudo. Sério, mano? Eu também queria um. Eu tenho um escudo e são minhas vitaminas. Oi, gente, tudo bem? Por que vocês estão rindo? Estamos sim. Porta, estávamos rindo porque a banana disse que o escudo dela são as vitaminas. Haha, isso é engraçado mesmo. Tup, 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 hora da eliminação. Por que você voltou com a intro do episódio 2? Não fui eu que quis. Foi o roteirista. Qual é? Gostei da música. Bem, estamos na nova hora de eliminação. Mas tirando isso, tudo está igual. É a mesma coisa. Se você estiver salvo, você ganhará um vaso. Caso contrário, diga adeus. Sem mais delongas, vamos começar isso logo. E as pessoas salvas com zero voto são... Arbusto e chave. Aqui estão seus vasos. Nossa, eu sou o único membro da equipe da hora que não recebeu nenhum voto até agora. Próximos salvos são Xícara e Kuki com um voto respectivamente. E agora só sobrou a bola de futebol e a banana. Oh, não. Foi o dos mais votados duas vezes seguidas. E assim eu adestino. Você está certa, banana. Pois o bola de futebol está salvo com três votos. E você, banana, está eliminado de BFM com cinco votos. Últimas palavras. Mãe, eu não queria o fim. Ah, oi, maçã. Oi, banana. Que bom que você está salvo, bola de futebol. É verdade. Se eu tiver mais screen time, isso não vai acontecer de novo. Então, lembra a aliança que a gente estava formando no episódio 4? A gente tem que estar salvo até que os times se deformem. Por causa que aí a gente pode se ajudar pra não perder. Enquanto os outros são cada um por si. Ah, bola de futebol? Meu Deus, bola de vôlei, você está bem? Uh, 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 uh. Oi, gente. Meu nome é Kony e eu sou a nova participante especial. E talvez uma nova competidora. Vou me apresentar. Eu sou a Kony. Meu nome é Kony. E eu sou um Kony. Adoro RPG e QSMP. Eu amo o Cellbit. Mas eu estou interrompendo vocês. Então façam o desafio logo. Vocês estão vendo aqueles buracos ali? Sim. Então, esse é o desafio. Então, vocês têm que tapar os buracos. A equipe que conseguir tapar o buraco primeiro estará de boa. Caso contrário, estará para a eliminação. E o desafio vai começar agora. Ah, ok. Então, como se tapa um buraco? Tapando, é. Não, como? Ah, tá. Usa a terra para tampar os buracos. Onde tu encontrou essa terra? É a terra em promoção. Olha a terra por R$3,98. Olha a terra onde eu tenho meu trabalho. Espada, lembra que você criou o escudo? Bem, por motivos desconhecidos, o roteirista te presenteou com esse escudo. Olha só o escudo. Chato. Meu Deus, que lugar chato. Já sei. Ô, portal. Ah, o que foi, chinela? Ah, que lugar é esse? Nossa, cara, tá tudo escuro. Flamengo. Mas quem é você? Botafogo. Já foi o fogo e o mengão. Quem é que falta? Vou falar nada. Pô, Enel, cadê a luz? Tudo culpa do governo. Ei, portal. Você viu alguma coisa? Vi o Vasco saindo de mim com a chinela na mão. Recupera ela. Tô cansado e ainda falta muita terra pra colocar. Tá tudo bem. Deixa que eu te ajudo. Mas cadê a pá? Eu vou lá saber. Eu sou uma meia. Ali está ela. Pá, não sai mais do lugar. Cacá, tu não manda em mim. Então, eu terei que te capturar. Então, eu quero esse pacote de terra. É o 13,98, senhor. Ei, meia, tu já comprou terra? Sim, mas eu não consegui tapar buraco ainda. Porque eu nem tenho mãos. Imagina a coordenação motor. Ah, e essa é a última vez que eu te ajudo, ok? Porque eu sou de outro time. Então, aqui tem mais mãos postiços pra você conseguir tapar buraco. Valeu, arbusto. Puts, mano, já acabou. Máscara, vai lá no Floricultura comprar mais terra. Sim, senhor. É, vocês realmente acham que vão conseguir fazer assim? Por que não compram tudo de uma vez? Assim como a gente fez. Meu Deus, eu tenho que pensar em um plano. E rápido. Máscara. Que que foi? Compro o máximo de terra possível. Meia, você que estoura no cartão? Comprar logo. Vamos logo, galera. Assim a gente consegue ganhar. Meu Deus, eles estão muito na frente, mano. Alguém tem alguma ideia? Ué, pega as folhas da árvore e põe no buraco. Stonks. Ah. Meia, traz logo essas folhas. A máscara já voltou. Ah, não, mano. Essas folhas sempre queimam por causa da temperatura idiota. De tão quente que tá. Se acalma, meia. Vai dar tudo certo. Nossa, mano. É incrível o fato que eu tô tacando literalmente tudo que eu vejo pela frente. Só pra tapar o buraco e ganhar. Espera aí. Galera, galera. Já passamos da metade. Eu tenho duas perguntas pra isso daqui. Primeiro. Quantos metros quadrados de profundidade esse buraco tem? Segundo. Como é que já acabou toda a terra do estoque? Assim lá, arbusto. Só tenta tapar o buraco de todas as maneiras possíveis. Eu tô tentando. Tá bom, tá bom. Eu entendi. Xícara, cookie, o que que vocês tem pra ajudar a tapar o buraco? Pão de queijo, ah. É, eu tenho... Combs. Ei, arbusto. Eu preciso de ajuda. Tá bom. Vamos lá, galera. Traga mais coisas. Sinto falta da meia depois dele cair no buraco. Tá tudo bem, porta. Nós te entendemos. Hum... Oh, my God. Xícara, xícara. Eu consegui. Eu consegui tapar o buraco. Eu acho que eles já terminaram o desafio. Bem, vejamos. A equipe não sei chegou a metade do buraco. Mas a equipe da hora conseguiu tapar o buraco inteiro. Isso significa que a equipe não sei estará pela eliminação. Bote nos comentários usando a letra mais os colchetes do competidor que você quer eliminar. Eu ainda me pergunto de onde vieram aqueles escudos de time estranhos. Verdade. Eu também. Era. Alguns de vocês já repararam aquele buraco ali? Talvez seja de onde eles vieram.